Mino não risquei teu carro Mino não risquei teu carro Mino não risquei teu carro Era uma outra feira Opa, Ibera, Empório Fica do lado do bairro Tira o gelo do copo Tipo, mano, tô louco Vira o caneco, enche de novo Enche de novo, enche de novo Vira o caneco, enche de novo Vara assarrada, tocava funk, vara safada Eu fui na gangue avançada Só curtindo a balada É três horas, eu estou aqui, vamo embora No mal do bom, me desanimam Vamo agora Do lado da barca tinha uma barra de ferro A pira foi grande, vamo riscar esse carro Dois amigos riscaram frio Foi ousado Virei a rua do ar e lendo Foi um estrago A barca era da YouTube aqui de Curitiba Ela pegou as câmeras, observa a família Me acusaram, ameaçaram até minha amiga Resolvi o problema, então mina te deixa e fica Depolimento na audiência, vai tocar meu som Tu e cê curte o trap, dá um trap e aumenta o som No lado zero, reportagem, só voltou o galo Eu tô na mídia, me procuram, mas nem eu me acho Mas ganho causa, 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 causa Quanto é que nós paga, 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 paga Não dá você, não tem nada, 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 nada Mas é vilão que se foda quem os outros acham Uma bag, risca, carro, picha, muro, vandalismo Curta a night, putaria, é a loucura desse abismo Youtuber bem inscrito, retratando o que eu vivo Eu nem ligo, eu nem ligo, acho até bom isso Riscar o carro, mas não foi por maldade Se tu não acredita, prima, fica à vontade Não está suave, não está suave Não está suave, não está suave